Olá Rafael Martins aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje é o quadro análise de criativos aonde é o primeiro impacto ali, o primeiro contato que o seu cliente tem com a sua marca, com a sua loja e com o seu criativo né, então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre criativo eu vou analisar uns 3 criativos de pessoas que estão rodando criativos, vendendo produtos e a gente vai analisar o que eles estão fazendo de errado, o que eles estão fazendo de certo e o que eles podem melhorar, então tenho certeza que vai ajudar vocês se vocês já curtem essa ideia desse vídeo aqui, já deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aí pra participar do sorteio onde eu escolho uma pessoa todo mês pra ganhar minha mentoria gratuita, aonde eu pego na sua mão e te levo lá pro sucesso, tá? Então bora pro vídeo Bom, então vamos lá aqui, eu coloquei aqui do meu lado o primeiro criativo que a gente vai analisar, tá? Então é um criativo gringo, tá? Às vezes eu vou pegar uma loja brasileira ou outra, mas eu vou pegar algumas lojas gringas, tá? E essa daqui, a gente já tem a miniatura, olha só que interessante a miniatura Ela colocou um emoji da carinha de pânico, uma seta, mas tá bem apagado Se ela tivesse colocado, por exemplo, o emoji mais pra cima, num tamanho maior e uma seta curvada Ou ela podia colocar uma caveira pra fingir que tava morta Ou tem várias outras coisas que dá pra fazer aqui Tem como marcar ela Tem como fazer um monte de coisa Mas assim, a miniatura É... é aquilo, gente A miniatura faz isso que ela chama atenção E ela tá bem, assim, fraca Não tá chamando... a pessoa tentou usar as coisas pra chamar atenção Mas meio que, tipo, colocou o emoji em um lado Colocou a seta num outro lado Eles não se conectam E aí ficou meio esse negócio aí que vocês tão vendo aí Não curti Eu faria de uma forma diferente Por exemplo, com o emoji lá naquele espaço que tá vazio Ele ia ficar bom Uma seta maior Amarela ou vermelha Ia ficar legal Vamos analisar o vídeo agora, tá? Vamos ver É... Então esse produto aqui É um... uma sauna Que você entra dentro do cobertor É tipo um cobertor Você entra dentro E aí você começa a desintoxicar É... o criativo até que tá legal Eu não gostei dessa parte ali Que... é... Vamos dar uma analisada Tá vendo que tem partes que o vídeo tá horizontal Outras partes que o vídeo tá cheio Aí o vídeo volta Aí fica horrível Horrível, horrível, horrível Vou colocar de novo Então, ó, começou com a tela cheia Aí vai vir pra uma tela menor com os negócios verde Aí não tem nada em cima Só tem negocinho embaixo Aí Vai pra uma tela cheia Que tem preto Aí tá passando bem rápido Também, e eu recomendo, né Ser bem dinâmico, 3 em 3 segundos Mas esse aqui eu acho Que o cara até exagerou demais Tá muito, muito rápido o vídeo Então a pessoa pode dar uma respirada Também, tá Deixa eu ler a copy Do vídeo agora Então falando, essa é uma sauna incrível dentro de casa Ela faz Um calor, nem consegui ler Detox e limpa o corpo Tá Para as suas Juntas e o negócio Tá passando bem rápido Reduz a inflamação Melhora a pele Salva muito dinheiro Controla pelo celular E é isso Então o vídeo assim Tá bem rápido Eu acho que o cara podia dar uma resumida Lembra Lembra, a função do vídeo É vender o produto Mas você não precisa enfiar tudo que tem de informação nele Não A venda Ela acontece invisivelmente Tá Como que a gente consegue fazer essa venda Essa venda invisível Só tocando em algumas emoções Em alguns desejos da pessoa A gente já vai conseguir fazer isso No nosso site O que a gente quer passar Confiança Credibilidade Outros fatores também Para a pessoa comprar isso De uma forma sutil Tá Então Às vezes Quando o cara tenta forçar muita coisa Igual esse cara que estava escrevendo um monte de coisa Acaba atrapalhando Aí a gente tem a headline Tá Ele escreveu Free Worldwide Shipping Aí ele escreveu aqui na headline Free Worldwide Shipping Que é frete grátis para o mundo inteiro Então Óbvio E colocou o botão de comprar agora Então pensa É o primeiro contato com o cliente A gente já quer enfiar o produto na goela dele Não A gente quer colocar alguma coisa de curiosidade Você sabia os benefícios da sauna? Três pontinhos Ou A sauna Infravermelho Blá 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 Pode trazer benefícios Que você Três pontinhos É E aí saiba mais Pra pessoa Não Beleza Tá O que mais tem nesse produto Que eu preciso saber É Se você quiser pegar um ângulo De emagrecimento Por exemplo É Pelo que eu estou vendo aqui Essa pessoa está usando um ângulo de desintoxicação Então Ela pode falar Por exemplo 83% das mulheres Se for público-alvo dela Não desintoxica o seu corpo Seja o que for Dá pra fazer muita coisa Só algumas ideias que eu dei Dá pra vocês verem Que tem muito jeito Dessa pessoa chamar curiosidade Pra pessoa clicar no saiba mais Então eu recomendaria trocar o botão E trocar a headline também E aí a copia de cima Eu achei legal É fácil uma desintoxicação em casa Com o cobertor infra 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 De sauna Praticamente isso 50% de desconto Hoje E aí o link Essa parte eu curti Então Dá pra melhorar a miniatura Dá pra melhorar o vídeo Dá pra melhorar a headline Então É os 3 pontos Que essa loja Precisa melhorar Se ela quiser Realmente vender mais E optimizar mais O que ela está fazendo Tá Vamos pra uma próxima Essa daqui é uma loja brasileira Então vamos dar uma analisada Então a thumb A gente já vê a miniatura Tá bem legal Mostrando já Olha só O poder Do olho E isso é interessante Porque as vezes É até ruim Mostrar alguém Olhando pra você Porque o foco Fica na pessoa Em vez do produto Mas aí tem a seta Que está ajudando A gente olhar Pra ela também Mas Mas está legal A thumb Gostei É Ficou bem legal Eu daria uns 8 Ficou bom Vamos ver o vídeo Hum Nossa Aí já mata Então Pô Já vem uma chinesa Já usando o produto Aqui Então a primeira impressão É que Tem uma chinesa No meio E talvez a bolsa Tem coronavírus E aí está indo Ó Coronavírus Com menos solto E a chinesa Está lá O vídeo está bem Devagar Olha só Como eu estou quase Dormindo aqui O vídeo está bem devagar Bem devagar Bem devagar A contaminação A contaminação acontecendo Aí agora já está mais dinâmico Mostrando a qualidade Mostrou a mulher Já tacando água No negócio Legal Agora lembra Agora lembra A primeira impressão Olha só que lindo Só mostrando isso Tira a chinesa Para que deixar a chinesa Gente É Vamos lá Olha só então Os primeiros segundos Do vídeo Então está aqui A mulher está indo A chinesa Já foram Já foram 5 10 segundos Já aqui Já destrói Quem no mundo Quer ver chinês Agora Me fala Uma pessoa brasileira Que quer ver um anúncio Com chinês Não quer gente Então por favor Fazem essas alterações Não vou perder muito tempo O vídeo está A parte final do vídeo Mostrando a bolsa Está legal O que você podia fazer Em vez de Cara Dar um zoom Na imagem E corta a cabeça Da chinesa Para focar só na bolsa É uma outra estratégia Que Ia ser melhor E aí a headline Promoção de lançamento Legal Assim Esse tipo de produto Essa headline Seria congruente Alguma coisa De desconto Queima de estoque Alguma coisa Nesse negócio Para certos nichos Para certos produtos Funciona muito bem Então eu daria Uma nota boa Nisso daí Promoção de lançamento Legal Talvez Colocaria até um valor Para saber Mas assim Não saber o valor Também faz com que As pessoas cliquem Então É aquilo É interessante Aí tem que ver Os comentários Tem muita gente Perguntando Mas está legal Aí tem a copy Alerta de novidade Vinda diretamente Da Europa Para o Brasil Nova sensação Do momento E para comemorar O sucesso do lançamento As últimas 50 unidades Estarão Com 50% de desconto Então isso daí Ele podia colocar Na headline As próximas 50 unidades Com 50% de desconto Na headline E aí em cima Colocar a promoção De lançamento Porque eu acho Que ia ser muito mais forte Tá E aí aproveita e garante Aí a pessoa Colocou o link Faz um encurtador Tá Desse link aí Para deixar ele menor Tamanho dele No mais Tá legal Curtir também Tirando a parte Da chinesa Lembra 3 em 3 segundos O vídeo tem que estar mudando Não faça um vídeo Muito chato De a pessoa assistir Que não muda De frames Em 3 em 3 segundos Ele tem que ter Uma rotatividade Para ele ficar dinâmico Para prender A atenção da pessoa Lembra O seu cliente Tem uma atenção Menor Do que um peixe dourado E tem gente aí Que tem até menor Então Por isso Que a gente tem que fazer Um vídeo assim Vamos para o próximo Então E o último Aqui Uma loja gringa Agora E aí ele colocou Aqui a thumb Olha só Isso é interessante Ele já usou Uma cor De fundo Pensa O feed do Do facebook É branco Tá É branco e cinza E aí a pessoa Vai passando Passando E vem um negócio Roxo Interessante Dá até uma chamada De atenção Assim Então Pensa Você pode usar Thumbs De várias cores Dá para fazer Muita coisa O negócio É testar Gente O negócio é testar E aí ele colocou O produto E colocou Isso é um gênio Isso é um gênio Aí Assim Ficou legal Talvez Faltou um emoji Aqui Para dar uma preenchida Melhor Mas tá legal Vamos lá Para o vídeo Ó O vídeo Eita O vídeo Tá bem dinâmico Ó lá A velocidade Do vídeo O cara deve ter dado Até uma aumentada Na velocidade Porque o vídeo Tá Olha só Essa pegada Tá rápido Mas tá legal Tá me prendendo A atenção Eu quero ver E ó que gostoso De assistir Adoro fazer sujeira Ó lá Uhum Esse tipo de vídeo É muito bom Legal Pô Muito bom O vídeo Olha o tempo Também Olha o pouquinho Que ele tá escrevendo Então geralmente É uma 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 linha Uma linha É ó Esse final aí Tira essa chinesa aí É De novo Ninguém quer ver chinês Gente Ninguém quer ver chinês Então ó Olha só a dinâmica Do vídeo Gente Ficou bem legal Eu consigo ler tudo Eu consigo ler tudo Que tá escrito ali Porque o cara Escreveu poucas coisas É Pode usar Pô Ficou muito bom o vídeo O vídeo ficou legal Aí ele cagou na headline Ele colocou o nome do produto Na headline Aí mata o jogador Colocou comprar agora Então é igual Enfiando A vassoura Dentro da boca do cliente Coloca um saiba mais É Pro cliente saber mais Ele não vai conseguir Comprar agora Ali Ele não vai comprar Ele não sabe nem o preço Então como que ele vai tomar Uma decisão de comprar agora Coloca saiba mais Porque é congruente Vai fazer um remarketing Aí mete eu comprar agora Mas Para de tentar enfiar A coisa na boca dos clientes Aí que não Não funciona Tá É A headline Ele cagou Igual eu falei Colocou o nome do produto Pô Ele podia falar Dez mil vezes Outras coisas Quer pegar um ângulo Da pandemia Dá pra pegar É Finalmente chegou Mate Mais de 95% das bactérias Usando O MOP Três pontinhos Aí Pô Não vou ficar falando Muito não Porque é só pensar Um pouquinho Que você vai ver Que tem milhares e milhares De opções Tem até templates Eu não sei se vocês iam curtir Eu disponibilizar Alguns templates De headline Que a gente usa Na mentoria É Pra galera fazer Essas Essas Headline de curiosidade É muito interessante E aí A COP Dele Chegou Um Método de limpeza Revolucionador 4 em 1 Perfeito Em todas as superfícies 360 Ficou top 50% de desconto Por um tempo limitado Aqui COP Tá show Também Geralmente A galera Não erra Na COP Os 3 problemas Maiores Na miniatura Na headline E no vídeo Tá Então esse cara Aqui tem que melhorar O que A headline E O final do vídeo Tirar a chinesa Lá E a miniatura Testar algumas outras coisas Mas no mais Ficou bem legal Também É Gente É isso É Não ache que você Testando uma variável Do seu criativo A Você tá Tipo Ah se não vender Eu vou pra outro produto Não Você tem que entender Que Por isso que o dropshipping É mágico Tem Sei lá quantas pessoas Aí assistindo Cada uma Pensa de uma forma Diferente Tem uma História Diferente Tem padrões Diferentes Tem coisas Que elas pensam De forma Diferente Então tudo Sai diferente E é essa Diferença Que pode te dar Ou não A Competitividade A Vitória Ali no Facebook Ads Pra você vender Um produto Ou não Então não ache Que você tá Competindo Com muita gente Não Você tá Competindo Com você Você tá Competindo Em testar Variáveis Ali Pra você Vender O produto No mais é isso Espero que vocês Tenham curtido Eu adoro Fazer esse tipo De vídeo Apliquem 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 E tamo junto Um forte abraço Fiquem com Deus Apliquem 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 Apliquem